Nós vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. O Wagner, nosso colunista aqui, que está toda semana no Jornal Brasil Atual, lançando agora um livro, junto com o Pedro Roberto Jacobi, também da USP, do Instituto de Estudos Avançados, cujo nome é Amazônia Alternativas à Devastação. São diversos artigos ali. Eu queria que você falasse primeiro a respeito dessa obra, Wagner. O que as pessoas que vão acessá-la podem encontrar ali? Veja, Glauco, esse livro nasce de um seminário que nós organizamos ano passado, com o mesmo título, já muito preocupado com os índices alarmantes de desmatamento que nós vivemos na Amazônia brasileira. E, infelizmente, esse ano os números são ainda piores, né? Então, me parece que ele acaba ganhando ainda mais importância, ainda mais destaque. Por quê? Porque nós tivemos o cuidado de envolver pesquisadores da Amazônia, tem diálogo com pesquisadores aqui do Sul-Sudeste também, de modo a termos uma visão que contemple quem vive na Amazônia, quem produz conhecimento na Amazônia, junto com quem está aqui também à distância, já que é necessário combinar, digamos assim, uma nova estratégia, uma nova forma de inserção da Amazônia na divisão do trabalho no Brasil e também considerando os serviços ambientais e ecossistêmicos que a Amazônia oferece para o planeta. Então, nós temos aí artigos, por exemplo, capítulos, na verdade, no livro, que tratam sobre o conhecimento dos povos amazônidas, a relevância desse conhecimento para a manutenção da floresta em pé. Temos também trabalhos que mostram o avanço do desmatamento, as causas do avanço do desmatamento. Temos também análises que discutem o desmonte de todo o sistema ambiental brasileiro promovido pelo atual governo e as implicações para a Amazônia. E temos também, Glauco, as alternativas que já estão em curso e que podem ser aprimoradas para que nós voltemos aos indicadores, por exemplo, de 2014, 2015, onde nós tivemos aí, de fato, uma redução bastante importante do desmatamento. É importante realçar, Glauco, que nós temos sim tecnologia, nós temos sim conhecimento, nós temos práticas políticas, nós temos políticas públicas que já foram aplicadas e que deram resultado. E isso tudo está sendo negligenciado, esquecido, infelizmente, por esse governo, levando a um nível de desmatamento jamais visto no país, com implicações, inclusive, já na escala internacional. Além da situação vexatória que nós assistimos na COP, onde o governo já sabia dos números de desmatamento, que chegou a bater, infelizmente, mais um recorde esse ano, não apresentou esse dado na COP, apresentou lá, ao contrário, um compromisso de desmatamento, mas quando você já não dá o dado real, já tira a credibilidade. E, além disso, nós começamos a assistir também já a pressão de alguns países, por exemplo, da União Europeia, e indicam claramente o desejo de não comprar mais produtos, inclusive agrícolas, que gerem desmatamento no Brasil. Então, as implicações são realmente muito sérias e nós esperamos que esse livro, que está disponível gratuitamente na página do portal de livros da USP, é só baixar gratuitamente, vai ser um prazer em produzir os comentários dos leitores. A gente acredita que é possível, sim, ter uma alternativa, na verdade, alternativas no plural, para a manutenção da floresta em pé, para que ela possa manter os serviços ambientais e ecossistemas, que interessam não apenas as comunidades que vivem na Amazônia, mas, sem dúvida, interessam também toda a população brasileira, já que nós sabemos que há uma complexa relação entre, por exemplo, os fluxos de água que saem lá da floresta Amazônia, que vem parar aqui no sul-sudeste, por exemplo, há também uma implicação direta no aquecimento global. Enfim, a Amazônia tem aí, dada a sua potência, repercussão na escala local, na escola nacional, na escala internacional, e o livro procura, de alguma maneira, iluminar essas questões, trazer mais uma contribuição para o debate público sobre como incorporar essa importante parcela do território brasileiro, sem desmatar e considerando as comunidades que nem ela vive. E quando você fala das alternativas, Wagner, tem um artigo seu no livro em que você faz uma menção aqui ao Chico Mendes, que eu acho que é sempre uma menção importante de ser feita quando a gente fala da questão ambiental no Brasil, até porque para mostrar que, por exemplo, a luta contra a exploração econômica está aliada, está associada à luta pela preservação ambiental também, até porque muitas vezes as pessoas, quando uma figura política ou histórica é muito grande, as pessoas tentam, às vezes, destituir ela do valor que ela tem exatamente. Então, apresenta o Chico Mendes como líder ambiental. Ele era também, mas era um líder sindicalista. E foi da organização desses trabalhadores que surgiu ali a aliança dos povos com a floresta e depois, infelizmente, da morte dele, a gente tem aí a instituição das reservas extrativistas no governo Sanei, que são resultado direto da luta de Chico Mendes e ali dessa aliança que se formou. Então, essas alternativas que você fala, Wagner, elas estão ali há muito tempo sendo postas e depois foram até colocadas em prática por algumas políticas públicas, mas, infelizmente, nesse governo acabaram sendo ou desidratadas ou até mesmo extintas. É preciso retomar esse espírito dessa luta do Chico Mendes, né, Wagner? Não há dúvida, Galco. Agradeço muito a oportunidade que você levanta aí para poder comentar um pouco da trajetória do Chico Mendes. Você lembrou muito bem. Ele sempre é lembrado aí como um ambientalista, mas, antes de mais nada, ele era presidente do sindicato do Seringueiro, lá do Acre, e se destacou muito em Chapuri, o município onde ele vivia, e é desse modo que ele ganha visibilidade internacional, inclusive, né, a partir de uma prática fundamental, que é a prática do empate. O que era o empate? Ele mobilizava as comunidades e, antes de começar o desmatamento, ou seja, antes das máquinas operarem, ele já estava lá com as famílias, enfim, impedindo, literalmente, o desmatamento. Veja, uma medida pacífica, uma medida de quem conhece a mata, né, isso é algo sempre muito importante, realça os meus alunos, né, precisa conhecer a mata para chegar antes que os desmatadores, então ele tinha esse conhecimento do lugar, e, desse modo, evitou o avanço do desmatamento em muitas ocasiões, né, e a partir dessa luta, e, na verdade, ele queria conter o desmatamento para manter a sua atividade econômica, que era, justamente, a extração do látex das seringueiras, enfim. Então, é uma estratégia muito inteligente que mostra que é possível, sim, manter a floresta em pé e ter atividade econômica. Quando a gente fala em conservação da Amazônia, agora, porque ninguém está falando em tocabilidade da área, mas não é essa ideia que se trabalha hoje quando se fala em uma economia de inclusão social associada às questões ambientais. Nós estamos falando no uso sustentável, né, no uso que possa manter os serviços ambientais e ecossistêmicos, e você lembrou muito bem essa prática dos seringueiros, por exemplo, ela já é com solidariedade e ela indica que é possível, sim, extrair valor, mantendo a floresta em pé. Existem outras alternativas hoje, envolvendo outros materiais. O caso do açaí é sempre lembrado, mas você precisa tomar um pouco de cuidado, porque em algumas situações a gente já detecta, infelizmente, a retirada da cobertura original para plantar o açaizeiro, né, então, isso não é adequado também. Mas há outras formas também de manutenção da floresta em pé, inclusive até em algumas situações de aproveito de madeiras nobres, né, você faz um levantamento do que ocorre na área, enfim, consegue a partir dali retirar espécies adultas que já reproduziram, enfim, existem muitas formas de manejo hoje, Glauco, né, Chico Mendes, infelizmente, faleceu em 1988, e de lá para cá, felizmente, nós já temos muitas outras alternativas que estão sendo aplicadas, estão sendo implementadas, e tudo isso, como você lembrou muito bem, é simplesmente negligenciado, é esquecido, o governo faz letra morta de todas essas experiências importantíssimas, que projeta o Brasil numa outra forma, né, numa forma inteligente, numa forma de aproveitamento da floresta em pé, mantendo os serviços ambientais e ecossistemas, que eu insisto, interessa não apenas a quem vive na Amazônia, interessa também a quem está aqui no sul e sudeste, interessa também para quem vive no planeta, já que nós sabemos que, a manter-se o desmatamento, nós vamos estar contribuindo muito. Infelizmente, o Brasil hoje é o quinto ou sexto maior emissor de gás e efeito estufa, né, e a principal fonte nossa é justamente o desmatamento, então tem também uma implicação direta com a escala internacional. E quando você fala dessa questão, né, você falou da comercialização da madeira nobre e também dos múltiplos efeitos, no livro você fala a respeito do desmatamento, né, mas não ali na região amazônica, né, porque as pessoas em geral pensam, não, o desmatamento ocorre por conta da comercialização da madeira, e isso esteve associado durante um período da nossa história, de fato, era real, né, ainda é um fator que acaba colaborando para o desmatamento, mas não é o único e nem o principal, né, Wagner. E queria que você falasse a respeito disso e também dos prejuízos que ele acaba trazendo, né, as consequências que nem sempre são analisadas, como aquelas que afetam a sociodiversidade e também as alterações em todos os sistemas naturais da Amazônia, que, como você mencionou, vão acabar também trazendo impactos para o clima no Brasil e até no continente. Veja, Glauco, essa é uma questão central que você apresenta, que é, na verdade, a causa primeira, né, de todo esse desmatamento. Nós estamos falando de uma prática ilegal de acesso à terra. No fundo, se trata disso, se trata de ampliar o acesso à terra de maneira ilegal. Por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios dados que o governo anualmente divulga e confirma, que apontam claramente, Glauco, que nós estamos assistindo cada vez mais o desmate em áreas públicas ou em áreas que ainda que não têm a titulação definida. Ou seja, se quer, na verdade, consolidar a presença, né, de não moradores e não pessoas externas à Amazônia, dessas áreas. E isso é, de fato, algo que tem que ser denunciado e combatido, evidentemente. Nós estamos falando, nesse caso, de crime ambiental, por exemplo, porque você tem, inclusive, o desmate em unidades de conservação, outros movimentos também em terras indígenas. Então, tudo isso é, hoje, considerado crime à luz da lei brasileira. E isso, infelizmente, tem ocorrido, tem aumentado, na verdade, em larga escala. Então, essa é a causa primeira. Estamos falando de uma maneira pela qual se busca o acesso à terra de maneira ilegal. Isso precisa ser sempre muito bem dito, bem sublinhado, né? Depois você tem, basicamente, a entrada da produção do gado. Há também uma prática muito curiosa, né? O gado, ele acaba migrando de um ponto ao outro, de maneira a forjar um certo uso da terra. Isso também já tem relatos mais diversos, acadêmicos, sobre esse tipo de prática. E, por fim, você tem a soja. Já há algumas situações onde, de fato, você tem o desmatamento e a introdução da soja é praticamente em seguida. Então, enfim, nós estamos falando aí de um processo de expansão, de fato, da produção, da área agrícola, quando, na verdade, não precisamos mais disso, né, Glauco? Nós já temos hoje uma quantidade de terras produtiva e seria suficiente para manter a produção, a produtividade que nós temos hoje. E, inclusive, poderíamos incrementar essa produção recuperando áreas degradadas. Existe tecnologia para isso? Sim, existe. A Embrapa já tem diversas pesquisas mostrando como recuperar áreas no Cerrado e também áreas na Amazônia. Quando a gente fala em Amazônia, é preciso lembrar também que ela não... E aí é a questão que você coloca... Quer dizer, a Amazônia é um complexo também. Nós temos, inclusive, a floresta, mas temos também uma parcela importante do Cerrado que faz parte da chamada Amazônia Legal. Então, essa diversidade toda de ecossistemas, ela dá ao Brasil uma peculiaridade muito especial, Glauco. Nós temos, na verdade, além dessa diversidade de espécies naturais, associada, vivendo nessas áreas, as comunidades originárias, as comunidades quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos, que conhecem como ninguém essas espécies. E essa combinação rara de sociodiversidade com a biodiversidade que nos dá uma vantagem estratégica fundamental para o século XXI. Qual é essa vantagem estratégica? O conhecimento sobre quais espécies podem vir a ser incorporadas de outra forma, né? Por exemplo, fornecendo novos materiais, fontes de energia, novos remédios, enfim, novas fontes de alimentação, né? Porque uma coisa é um pesquisador entrar na mata e começar, enfim, coletar material sem saber que tipo de uso pode ser dado a uma determinada espécie que ele coleta. Outra coisa é quando você tem a presença de um membro de uma comunidade originária e diz, olha, esse tipo de espécie nós usamos, por exemplo, para queimadura de cobra, enfim, quando você tem, na verdade, algum tipo de acidente, se usa esse tipo de erva para estancar o sangue, enfim. E a partir desse conhecimento, se pode identificar o princípio ativo e aí, eventualmente, até identificar a espécie que tem um princípio ativo ainda mais, digamos, consequente, né? No sentido de, ou seja, você tem uma orientação dos povos originários para a pesquisa. Isso é fundamental, isso é algo que, segundo alguns pesquisadores, nós ganhamos em torno de 20 a 30 anos em pesquisa. E esse conhecimento da sociodiversidade está sendo duramente afetado, porque são os povos originários os primeiros a enfrentar as dificuldades que o desmatamento gera. Eles perdem suas terras e, portanto, eles perdem a possibilidade de reproduzir seu modo de vida e nós estamos aí vendo, infelizmente, um genocídio, né? A perda de um povo e a cultura associada a ele. Esse é o primeiro impacto realmente bastante ruim que nós temos que combater imediatamente, eu diria. E na escala nacional, então, o Brasil poderia, aquilo que a professora Berta Becker já dizia em vários livros, né? A possibilidade de ter, nesse novo padrão de combinação de conhecimento associado com as tecnologias, digamos, ocidentais, né? Um novo patamar de produção científica e tecnológica. Aliás, ela cunhou essa expressão, né? A Amazônia como a fronteira científica e tecnológica do Brasil, combinando o conhecimento associado das comunidades com a biodiversidade e com o conhecimento científico. Enfim, esse é um desafio extraordinário. Já tem também experiência própria das universidades hoje, como a UFAM, a UNI, a própria Federal do Pará, enfim, você tem hoje gente que saiu de São Paulo, inclusive, foi para lá porque lá você tem as condições para determinados tipos de pesquisa, né? Você tem as comunidades, tem também a biodiversidade, por exemplo, né? E esse pessoal envolvido com os colegas que já são da área estão conseguindo de propor alternativas interessantes de aproveitamento econômico, mantendo a floresta em pé. Isso é muito importante. Então, Glauco, veja, nós temos aí alternativa sim e o livro a gente procura, né? Trazer essas alternativas ao debate público, para a sociedade brasileira, de modo que a gente possa repensar a maneira pela qual nós vamos incorporar a Amazônia no século XXI. E quando se fala do aproveitamento econômico da floresta mantendo a floresta em pé, Wagner, tem uma importância também das políticas públicas que sejam integradas, porque, por exemplo, ali nas reservas extrativistas da Amazônia, né? Tem as famílias que vivem justamente de extrativismo, mas por conta de falta de financiamento, ou às vezes até falta de orientação, falta de apoio do Estado, o que tem acontecido agora, elas acabam apelando para outras atividades para conseguir sua sobrevivência econômica. E entre essas atividades, sempre a prioritária está ali a questão da criação de gado, né? Porque é a mais simples no caso, mas acaba, obviamente, aumentando o desmatamento. Tem até um limite, né? Para a criação de gado, mas muitas vezes se ultrapassa esse limite por conta da questão da sobrevivência. E aí vira esse ciclo vicioso que você menciona, Wagner, porque o desmatamento acaba afetando as próprias condições locais da floresta. De repente, a pessoa, mesmo se voltar a ter um governo que apoia atividades como a do extrativismo, da prática da agroecologia, que seja, que haja uma convivência com a floresta, aí não vai ter mais a vegetação original. Pode ser até que não volte. Então, por isso que é urgente, né? Essa questão da preservação, porque uma vez desmatada, essa área pode, inclusive, não voltar à sua forma original, Wagner. Sem dúvida, Glauco. Você está trazendo uma questão, como sempre, muito bem fundamentada e importante, né? Na verdade, nós temos que olhar a Amazônia de maneira integrada, combinando aí diversos olhares, eu diria, né? Não apenas das comunidades, evidentemente, que elas são o ponto central, o primeiro ponto, né? Mas envolver políticas de saúde, políticas de produção agrícola, políticas de circulação de materiais também, né? Uma dificuldade real e objetiva é você retirar o material da floresta, né? Sem degradar. Então, ninguém está falando de fazer novas rodovias, etc. Existe hoje maneiras de você incrementar, por exemplo, o transporte usando os rios, né? Com cuidado também, porque senão você pode promover a erosão nos rios e isso acaba também afetando todo o ciclo de águas lá. Enfim, então é preciso olhar a Amazônia de maneira articulada, coletiva, conjunta. E nós já tivemos também práticas importantes, né? A famosa Bolsa Verde, por exemplo, né? Eu vou simplificar um pouco, mas era em linhas amplas, né? Simplificando bastante. Um Bolsa Família para manter as comunidades nas áreas de modo que elas pudessem manter seu estilo de vida e, evidentemente, não desmatar e manter os serviços ambientais, os serviços dos ecossistêmicos. O que isso tem de importante, né? Você mantém a população nas suas áreas, elas reproduzem seu estilo de vida e, fundamentalmente, elas permitem que a Amazônia continue sendo essa fornecedora de serviços para o resto do planeta e para o Brasil principalmente, né? Quais são esses serviços, Glauco? Por exemplo, a água que vem do subsolo, que vem das chuvas, né? Ela acaba, de alguma maneira, sendo evaporada pelas plantas. Esse volume de água que é extraordinário e é deslocado por movimento de massas de ar até a cordilha dos Andes e aí ele se volta à esquerda e chega até o sul-sudeste. Então, parte da produção agrícola, por exemplo, do sul-sudeste, ela é tributária daquilo que nós chamamos de rios transfronteriços, né? A Amazônia, que são o volume de água extraordinário que acaba, de alguma maneira, sendo trazido da Amazônia para outras parcelas do planeta, inclusive do Brasil e chega até a Argentina, né? Enfim, toda a América do Sul acaba, de alguma maneira, ou parte expressiva da América do Sul acaba sendo afetada diretamente por esses fluxos extraordinários de água. Na escala mundial, evidentemente, que manter as florestas em pé é, antes de mais nada, manter o carbono fixado. Nós estamos falando de um momento em que nós não devemos mais desmatar, nós não devemos mais usar combustíveis fósseis. Nós estamos tendo aí uma crise energética absurda, enfim, e se apostando ainda no modelo de produção de energia a partir de petróleo, carvão, né? Vai ser fácil mudar esse regime de um momento a outro? Não. Então, ganha ainda mais destaque e importância manter a floresta em pé, porque é um carbono que já está lá fixado. Se você corta essa mata e depois queima, que é o que ocorre com muita frequência, você está, na verdade, contribuindo para o crescimento global. Então, manter as comunidades em suas áreas, né? E o projeto Bolsa Verde, ele tinha esse objetivo, manter as comunidades de maneira que elas pudessem salvaguardar seu estilo de vida e não impactar de maneira importante as áreas das unidades que eles viviam, de modo a manter esse conjunto articulado. Com relação ao solo, Glauco, você traz uma questão muito importante. Nós sabemos que o solo da Amazônia, em parte importante de toda essa vasta área, ele tem dificuldades de reprodução, né? É um solo com caráter um pouco mais arenoso. E nós sabemos que a grande contribuição para a sua própria reprodução vem da floresta, né? Então, é, de fato, o ciclo da floresta que alimenta o solo. Se você retira essa cobertura, o solo vai ter muita dificuldade de ser recomposto. E aí você pode vir a ter, infelizmente, aquilo que alguns chamam de desertificação, enfim, de um processo de perda da capacidade produtiva do solo. E isso leva, na verdade, a uma preocupação muito grande, porque você vai ter uma área que hoje fornece água para outras partes do Brasil, inclusive, ela vai deixar de oferecer serviço porque você não vai ter as árvores sustentadas pelo solo. Então, veja as implicações que isso traz, né? O desmatamento, a rigor, ele impacta muito além da escala local. Ele afeta diretamente o país e o mundo. Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas deixando a recomendação para quem acompanha o nosso programa do seu livro, junto com o Pedro Roberto Jacobi. Para acessar, você tem que ir em livrosabertos.cibi.usp.br. Repetindo, livrosabertos.cibi.usp.br, que é o portal de livros abertos da USP. E aí, vai na busca e coloca Amazônia Alternativas à Devastação. Eu fiz o teste aqui, viu, Wagner? A busca está funcionando, está perfeitinho, cai aqui direitinho no livro, viu? Que bom, estamos muito contentes, porque já são mais de 500 downloads, enfim, desde o livro está com 15 dias de lançamento. E o lançamento oficial vai ser no dia 8 de dezembro. Eu convido já todos os ouvintes que quiserem ter a oportunidade de conversar com a gente. Vai ser transmitido pelas redes mídias sociais do Instituto de Estudos Avançados da USP, a partir das 9 da manhã, no dia 8 de dezembro, daqui a 15 dias. Vale muito a leitura. Fica a recomendação. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí E aí E aí